Vento que move a cortina Me lembra você Luz de abajur e lá fora Talvez no ar Silêncio de amadurecer A fruta solta no ar Nenhum trinho, trem ou som Que ouse soar Tempo parado, perdido, incolor Ocupo o desvão desse qualquer lugar Como se o que é de fato Não há Se é melhor Ficar Só Não sei Talvez Sair E talvez Me achar Talvez Você 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 Vento que move a cortina Me lembra você Luz de abajur e lá fora Talvez no ar Silêncio de abajur e lá fora Silêncio de amadurecer A fruta solta no ar Nenhum trinho, trem ou som Que ouse soar Que ouse soar O tempo parado, perdido, incolor Ocupo o desvão desse qualquer lugar Como se o que é de fato Como se o que é de fato Não há Se é melhor Se é melhor Se é melhor Se é melhor Você 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 Você